Olá pessoal, bom dia! Quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma dica para você aumentar a sua produção de bezerros, trazendo mais uma dica para você aumentar a sua taxa de desmama trazendo mais uma dica para você aumentar a sua produção de quilo de bezerro desmamado por matriz acasalada a dica de hoje é como reduzir o período de serviço nós sabemos que o principal desafio do manejo reprodutivo é fazer a vaca emprenhar após o parto e para a vaca ela parir um bezerro por ano, ela precisa emprenhar em torno de 80 a 90 dias após o parto então é fundamental que eu tenha um período de serviço de 80 a 90 dias para que a vaca possa parir um bezerro por ano para mim ter um intervalo de parto de 12 meses, eu preciso que a vaca emprenhe novamente após o parto no máximo em torno de 2 meses e meio a 3 meses após o parto como que eu vou conseguir fazer isso? como que eu consigo resolver esse desafio? como que eu consigo fazer com que essa vaca emprenhe novamente após o parto? eu já falei que essa questão de índices reprodutivos, essa questão de fertilidade, intervalo de parto está muito relacionado com o manejo ambiental, com o seu melhoramento ambiental com o seu manejo de pastagem, com suplementação, com nutrição então basicamente para você melhorar os seus índices reprodutivos, para você fazer com que essa vaca emprenhe novamente após o parto é fundamental você fazer um melhoramento ambiental, investir em pastagem, em suplementação, em pasto vedado, em suplementação mineral nas águas é fundamental que a vaca tenha uma boa nutrição, tenha um bom manejo para apresentar esse curto período de serviço então a parte genética influencia pouco nessa parte intervalo de parto, é mais a questão ambiental então você tem que fazer um bom manejo nutricional para a vaca emprenhe novamente nesse contexto também de reduzir o período de serviço, a estação de monta é fundamental porque ela consegue conciliar os períodos de maior exigência nutricional com o período de maior disponibilidade de capim já falei que a vaca, o principal desafio do manejo reprodutivo é reduzir o período de serviço é fazer a vaca emprenhar rapidamente após o parto e porque a vaca não emprenha rapidamente após o parto, já falei também aqui a reprodução não é prioridade para a vaca a vaca tem outras prioridades fisiológicas primeiro ela precisa se manter viva, depois produzir leite para o bezerro depois recuperar escóreo corporal se for imprimir para continuar crescendo, por último ela faz a reprodução por isso que eu tenho que ter um bom manejo nutricional para que a vaca possa parir com um bom escóreo corporal e recuperar esse escóreo corporal rapidamente após o parto vou fazer uma simulação aqui uma vaca que foi coberta na estação de monta no mês de janeiro a vaca foi coberta em janeiro eu fiz a estação de monta em janeiro, fevereiro e março ela foi coberta em janeiro, primeiro de janeiro ela vai parir aqui em outubro então ela vai parir em outubro o ideal é que ela venha emprenhar novamente em janeiro ela vai parir em outubro o ideal é que ela venha emprenhar novamente em janeiro para parir de novo em outubro então ela tem aqui, se ela foi coberta em janeiro ela vai parir em outubro ela tem em novembro e dezembro para recuperar o escóreo corporal dela para entrar na próxima estação de monta que é janeiro então é fundamental que essa vaca venha emprenhar primeiro no início da estação de monta para que ela possa parir em outubro e ter esses dois meses para ela poder recuperar o escóreo corporal para entrar na estação de monta de novo então já começa com uma boa taxa de preenches no início da estação de monta então os cuidados que eu tenho que ter com essa vaca olha lá ela foi coberta em janeiro e ela vai parir em outubro quais são os dois períodos críticos de uma vaca de corte o período de maior exigência nutricional dela é no final de gestação que ocorre 70% do crescimento fetal ocorre no final de gestação então vai ser aqui agosto vai ser agosto agosto e setembro julho, agosto e setembro é o final de gestação é o terço final de gestação dela então eu tenho que ter um cuidado maior nessa vaca nesses meses aí de julho, agosto e setembro uma vaca que emprenhou em janeiro vai parir em outubro eu tenho que ter um cuidado maior em julho, agosto e setembro que é um período crítico de rápido crescimento fetal e vai cair bem na época seca final da época seca o que eu tenho que fazer? eu já tenho que ter um pasto vedado um bom pasto vedado com uma boa disponibilidade de matéria seca e uma boa suplementação uma boa suplementação mineral na época das águas e nessa época aqui você pode passar nesses três meses finais você pode suplementar com proteína de baixo consumo para ter um bom crescimento fetal permitir um bom crescimento fetal que esse bezerro venha a se desenvolver bem e a vaca venha a parir um bezerro saudável e com bom peso então cuidado maior no final de gestação para que essa vaca venha aí você pode fornecer aqui em julho, agosto e setembro além de um bom pasto vedado que é fundamental um suplemento proteína de baixo consumo 0% peso vivo para permitir um bom crescimento fetal e permitir que a vaca venha a parir com um bom escório corporal em outubro suplementando aqui no final da seca ela vai parir com um bom escório corporal em outubro escório corporal 6 com isso vai ter reserva energética para mobilizar após o parto para fazer a mantença para recuperar o escório corporal para produzir leite para o bezerro vai ter dois meses aqui novembro e dezembro novembro e dezembro se a vaca tiver um pouco mais sentida você pode continuar com o suplemento proteína de baixo consumo se a vaca tiver com um bom escório corporal um sal mineral um sal mineral com 80, 90 gramas de fósforo porque novembro e dezembro já é chuva já é águas e vai ter pasto de boa qualidade essa vaca vai ter dois meses para recuperar do parto e vai emprenhar novamente em janeiro e aí ela vai ter um período de serviço de três meses tá então você vê como a estação de monta ela consegue conciliar aí esse manejo reprodutivo atendendo essa exigência nutricional da vaca essa vaca vai esmamar vai esmamar esse bezerro que ela pariu aqui em outubro em maio e já vai estar com o outro na barriga vai passar o período seco com o outro bezerro na barriga até ela parir novamente então é fundamental monitorar esse escório corporal para que essa vaca venha parir com um bom escório corporal recuperar o escório corporal após o parto e emprenhar novamente em janeiro tem um intervalo de parto de 12 meses tá eu vou passar uma dica simples para você monitorar o escório corporal de vaca coisa bem simples você pode fazer em cima de um cavalo observar um campo de fácil visualização seria a cobertura de costela observar as costelas das vacas olha só uma vaca que você consegue ver quatro costelas visíveis você olha para a vaca você está vendo quatro costelas tem quatro costelas visíveis olhou para a vaca está vendo quatro costelas visíveis essa vaca está com o escório corporal de 3 a 4 uma vaca muito magra se a vaca chegar no parto com esse escório ela vai demorar mais tempo para recuperar o escório corporal e mais tempo para emprenhar após o parto talvez para essa vaca aqui você tem que dar um proteinado no final da seca tem que dar um proteico energético no final da seca para ela parir com um escório melhor e se ela parir com esse escório dá um proteico energético também após o parto para ela recuperar o escório corporal quatro costelas visíveis se você olhou em cima do cavalo vacara com quatro costelas visíveis se o seu lote tiver a maioria das vacas com quatro costelas visíveis você errou no seu manejo nutricional para você consertar tem que fornecer um proteico energético antes do parto e após o parto precisa a vaca recuperar o escório corporal quatro costelas escolhe três, quatro escório corporal ruim três costelas visíveis escolhe quatro também antes do parto um suplemento se a vaca está aí com o seu lote de vacas está aí com três costelas visíveis tem que fornecer também ou um suplemento proteinado ou um proteico energético antes da seca e após o parto para ela poder recuperar esse escório corporal e emprenhar rapidamente após o parto além do pasto vedado é lógico se não tiver pasto o suplemento não vale nada tem que ter pasto vedado duas costelas visíveis já é o score cinco já está bom já está começando a melhorar duas costelas visíveis e o score cinco aí você pode fornecer um suplemento proteinado de baixo consumo antes do parto e após o parto ela vai conseguir recuperar esse score corporal porque o score cinco já é um score que já é um score bom é um score moderado já é um score moderado a vaca não está tão ruim então duas costelas visíveis antes do parto se ela tiver com duas costelas visíveis antes do parto fornece um suplemento proteinado os três meses antes do parto você começa a fornecer um proteinado de baixo consumo e se ela parar na época das águas o próprio pasto já consegue suprir você pode fornecer um sal mineral após o parto um sal mineral com 80 ou 90 gramas de fósforo ou você pode continuar até com um suplemento proteinado de águas antes do parto pessoal antes do parto vai cair na época seca então antes do parto é um suplemento proteinado de seca após o parto vai cair nas águas é um suplemento proteinado ou proteinado de águas se o cara faz estação de monta é lógico isso para a vaca em preânea em primeiro de janeiro mais uma vez a vaca em preânea em primeiro de janeiro a vaca em preânea em primeiro de janeiro ela vai parir em outubro se ela tiver com escorre corporal ruim nos três meses antes do parto que seria julho agosto e setembro você tem que fornecer se ela tiver com quatro costelas visíveis a escorre está muito ruim você tem que fornecer um suplemento proteico energético de seca antes do parto para ela recuperar o escorre e parir com um bom escorre corporal se ela parir com um bom escorre corporal após o parto um sal mineral comum e pasto se a vaca tiver com três costelas você pode fornecer também aparecendo três costelas em julho, agosto, setembro ou lote de vacas você vai fornecer um proteico energético também de seca ou um proteinado de baixo consumo de seca se a vaca parir magra em outubro se ela parir magra após o parto você tem que dar um proteinado de águas ou um proteico energético de águas que já vai estar no período das águas ok? então vamos continuar o score 5 foi o que eu falei duas costelas visíveis já é um pouco melhor você já pode fornecer antes do parto um suplemento proteínado de baixo consumo e após o parto só um sal mineral que ela vai ter condição de emprenhar rapidamente após o parto zero costelas visíveis a vaca não tem nenhuma costela visível score 6 o ideal o ideal é que a vaca chegue ao parto com o score 5 ou melhor 6 vaca parindo com o score 6 vai apresentar uma taxa de fertilidade após o parto chegou no score corporal chegou no parto com o score 6 está ideal está beleza o seu manejo nutricional está sendo bem feito também não pode passar de 6 não precisa chegar no score 7 8, 9 a vaca gorda ou está sobrando capim ou está fornecendo muita energia para ela então está desperdiçando também energia o ideal é o score 5 score 6 vaca chegar no parto com esse score chegou no parto com o score 6 isso é um reflexo o seu manejo nutricional está sendo bem feito as vacas vão apresentar um rápido retorno ao seu após o parto tá bom nesse caso aí você já está fornecendo um suplemento adequado na época seca já está fornecendo um suplemento adequado na época das águas para essa vaca aqui só um sal mineral após o parto um bom sal mineral um bom suplemento mineral já resolve o problema dela porque ela está com um bom score corporal passou de 6 score 7 score 8, 9 está sobrando capim no seu pasto ou está fornecendo muito proteinado geralmente vaca que está muito gorda ao parto tem muito capim então vai ajustar sua taxa de lotação para você evitar esse tipo de coisa também a vaca não pode parecer muito gorda também é ruim bom então a dica é essa pessoal é você monitorar o score corporal porque o score corporal interfere diretamente na taxa de fertilidade após o parto o principal desafio do manejo reprodutivo é reduzir esse período de serviço reduzir o intervalo antiparto e você faz isso fazendo um melhoramento ambiental porque esse intervalo antiparto esse intervalo antiparto a duração do intervalo antiparto e a duração do período de serviço estão relacionados com o manejo nutricional com o ambiente não tem muito a ver com a genética tem a ver com o ambiente fornecendo um bom manejo nutricional para a vaca no pré-parto e após o parto com suplementos e pastos vedados implementando uma boa estação de monta você vai conseguir resolver esse principal desafio do manejo reprodutivo que é fazer a vaca emprenhar rapidamente após o parto tá bom? então essa foi mais uma dica até a próxima dica sucesso sempre e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço